Olá pessoal, esse aqui é o estádio municipal Arlindo Siqueira em São José da Safia. É um estádio novo, que ainda passa por reformas. Nesse exato momento está sendo trocado o gramado do campo. Estamos aqui na arquibancada, arquibancada muito extensa. Estamos aqui para falar do vestiário subterrâneo, que está aqui por baixo, fica embaixo aqui das arquibancadas. Vamos descer lá e dar uma olhadinha, então, na obra do vestiário subterrâneo do estádio municipal Arlindo Siqueira. O pessoal está trabalhando na obra. Estava de folga, agora voltou na parte da tarde para pegar o batente. A arquibancada está quase pronta, arquibancada gigantesca, que vai atender perfeitamente as torcidas. Vamos aqui conhecer, então, o vestiário subterrâneo que está sendo construído aqui no estádio Arlindo Siqueira. Vem comigo aqui e vamos conhecer. Está em fase de construção ainda. Vamos aqui para mostrar para você como que vai ser. Aqui é o seguinte. Este lado aqui, um lado aqui é do time da casa e o outro lado é do time visitante. Vou mostrar aqui a obra. A obra que está, a altura que está. Está vendo? Este é do time visitante. Este lado, do lado de cá, é do time da casa. E aqui no meio, tem o local dos árbitros. Aqui é o local dos árbitros. Onde os árbitros poderão descansar, trocar de roupa e etc. Está aí para você o vestiário subterrâneo do estádio municipal Arlindo Siqueira, em São José da Safira. Trazendo para vocês, primeira mão aí, como que vai ser o estádio. Quando estiver prontinho, vou voltar aqui e filmar para vocês, para vocês ficarem conhecendo aí a obra por inteiro. Vamos saindo aqui. É o Gazeta Safira mostrando para vocês aí a obra de construção do vestiário subterrâneo do estádio municipal Arlindo Siqueira. Está o vestiário. O vestiário é aqui embaixo e aqui em cima, de bancada, que está sendo construído. Aí, um abraço para você, que é Marcos, do Gazeta Safira. News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho